Fala pessoal, eu não sei se esse é o episódio 4 ou 5, o básico do Paraguai. A gente vai fazer declaração hoje, vai mostrar pra você onde é, como fazer e tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Esse assunto é muito importante pra você não cair em furada, tá? Na data de hoje, a regra ainda vale 300 dólares, mas quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente já a partir do ano de 2019, ou 20, né? Já tô doidão, né? Ano que vem, 2020, não é isso? Isso, eita! Então, 2020, e aí a regra vai ser exatamente igual, a diferença que a gente vai mostrar é que você, em vez de poder comprar com isenção até 300 dólares, vai passar a valer 500 dólares. Então, tô aqui no estacionamento do Shopping Paris, domingo hoje é gratuito, provavelmente domingo lá na aduana não tem funcionário pra ajudar, então vai ser mais fácil da gente gravar e mostrar isso pra vocês. Mas a gente se encontra lá na aduana, vem comigo. Então, pessoal, observa que domingo é muito tranquilo o movimento de carro aqui, repara que não tem nem pessoas atravessando a pé, basicamente, até porque pelo horário também são 2h50 da tarde, só a Cell Shopping e o Shopping Paris e o Shopping China estão abertos, então o movimento é bem menor aqui, realmente. logo que a gente virar à direita ali, a gente vai mostrar isso pra vocês, já vai ter uma placa lá escrito RTU, né, quem vai fazer a declaração, então tem estacionamento. lá tem Wi-Fi, então você pode usar o app do seu banco, o aplicativo do seu banco, né, Internet Bank, caso você precise pagar imposto, né. Aqui, ó, estacionamento leves, declaração de valores e bagagem, tá vendo, ó. Aqui, ó, Polícia Federal, então o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui à esquerda, ok? Tá vendo, pessoal? Hoje é domingo, tá fechado, antes tinha... Fica sempre pessoas aqui pra ajudar e orientar vocês, que tinha caixa eletrônica, na verdade tem caixa eletrônica, que é da Caixa e do Banco do Brasil, tá vendo aqui, ó. Você tem esses caixas aqui, que você pode também pagar se você for cliente desses bancos. Então, pessoal, vamos fazer o EDV aqui, que é a declaração, então eu tô aqui, não tem ninguém pra, nesse momento, pra ajudar, porque é domingo, mas durante a semana sempre tem alguém. Aí a gente vem aqui, ó, entrando no Brasil, você pode fazer isso até pelo aplicativo também, ó, problema nenhum, tá, pessoal? Então, enfim, não tem mistério, a gente tem que digitar esses campos aqui, Q7, C7, eu acho que é um O aqui, né, amor? Parece. Ó, cara. Então, no caso aqui, nossa, a gente tá vendo terrestre, país que o senhor reside, Brasil. Aí aqui, por exemplo, tá trazendo, geralmente você vai responder não, é quase isso tudo aqui, visitou áreas de produção agrícola, não. Está trazendo em sua bagagem produtos médicos, receto de uso pessoal que forem necessários, também não. Está trazendo em sua bagagem arma munição, não. Aqui você vai responder quase tudo, ó, está trazendo em sua bagagem produtos para fins comerciais e industriais, não. Está trazendo em sua bagagem veículo motorizado ou parte de peça para veículo, não. Está portando ou transportando bagagem, em sua bagagem dinheiro ou espécie acima de 10 mil reais, é o equivalente, também não. Ingressou no Brasil em um intervalo de um mês, não. Pessoal, nesse item 11, está trazendo em sua bagagem outros bens adquiridos no exterior, no valor total superior ao limite de isenção? O que acontece? O meu está dentro, mas como eu tenho que declarar, se eu colocar não, eu não vou conseguir declarar esse produto. Então, eu vou declarar que estou trazendo sim. E aí aqui eu vou preencher grupos e subgrupos. Está vendo? No caso aqui, ó, eu tenho eletrônicos. O primeiro subgrupo aqui vai ser, aí você tem a opção aqui, ó, telefone e celulares. Tá? Aí eu vou colocar a marca dele, que é o Redmi Note 8. O modelo dele, a marca Xiaomi, perdão, tá, gente? O modelo Redmi Note 8. O número de série dele... Não, não botei 8. O número de série dele tem na caixinha. Deixa eu botar o óculos aqui agora para enxergar. Então, está gravando aí também, hein? Sim. Aqui, ó, quantidade 1, moeda, dólar americano, o valor que eu paguei neles. Agora eu vou aqui, eletrônicos, quanto as Mi Band aqui, tá certo? Então, no caso aqui das Mi Band, eu vou colocar aqui outros, certo? Então, é aqui no 4 são... Marca Xiaomi. Xiaomi. Modelo Mi Band 4. Número de série, não tem. No caso aqui, não precisa colocar, entendeu? Descrição é... Smart Watch. Quantidade 3. Aí aqui, eu incluí, então, as 3 Mi Band, né? No valor de R$25,50. Então, totalizou R$290,00, tá? Abaixo da cota, então não vai, é... Provavelmente, não vai gerar DARF. Tá? Os dados, aqui já está tudo ok. Deixou avançar, já tinha preenchido. Transmitir. Então, pessoal, finalizamos ali, ela desembaraçou, hoje é movimento praticamente zero. Então, vocês observaram, eu não pude filmar naquela segunda parte lá, que não é permitido. Então, não façam falsa declaração, porque você, fazendo falsa declaração, você pode perder seus produtos. O que seria isso? Ah, um produto custa R$100,00, você quer colocar ele R$50,00 para não recolher o imposto. Outro detalhe. A nota fiscal. A nota fiscal do Paraguai é só para ter uma base do parâmetro do preço. Só que eles não se baseiam naquilo ali. Se desconfiar que o preço está errado, eles vão consultar, geralmente, pelo Compas Paraguai, para poder ter uma média do preço. Então, uma situação pode ocorrer quando você comprou uma promoção absurda, 50%. Então, é bom você guardar a nota, tirar a foto da promoção na loja, para que você possa mostrar para ele, ó. Eu estou declarando o preço que eu paguei. Eu não estou fazendo falsa declaração. Porque, senão, você pode vir a ter problemas, se você não conseguir comprovar que aquele produto realmente estava em promoção. Contudo, eles podem se basear pelo preço médio, para poder tributar você. Então, se você está sujeito, pagou R$50,00 e era R$100,00 em produto, ele fazia um cálculo em cima de R$100,00. Dólares. Dólares. Obrigado, Gisele. Outro detalhe importante é que a cota vai passar para R$500,00, né? Então, vamos supor, você foi lá, vou passar hoje R$300,00 e amanhã eu passo R$200,00. Não faça isso. Porque se você for lá declarar R$300,00, você usou o seu limite de isenção. Bom, isso quer dizer que você não pode declarar R$200,00 no outro dia. Por quê? Porque, senão, você vai ser tributado em R$100,00, que é a metade do que passar. Como é que funciona a tributação? Foi o que eu acabei de explicar. O que passar da cota, do valor da cota, você tem que pagar metade. Então, comprou R$600,00, passou R$100,00 dos R$500,00, que vai valer só a partir de janeiro de 2020. Você vai pagar metade desse valor que passou. Bem simples, você pode pagar pelo DARF, tem Wi-Fi lá. Então, você vai emitir um DARF, vai pagar com o seu app do seu banco e vai mandar por e-mail. Espera aí, esses R$300,00 e R$200,00 que você está falando aí, é o quê? Quando começar a valer os R$500,00, você não pode passar R$300,00 no dia e R$200,00 no outro, é isso? Olha só, estou dando, esclarecendo para as pessoas, é que você vai usar a sua cota, use ela toda. Ah, vou hoje só declarar R$100,00, amanhã eu declaro mais R$100,00. Não, não pode. Se você fez a declaração de isenção, acabou. Você tem só daqui a 30 dias que você pode usar de novo a cota. Então, concentre todas as compas para você usar o máximo possível da isenção. Fique atento, pessoal, à quantidade permitida. Se caracterizar revenda, mesmo que esteja dentro da cota, é perdimento às mercadorias. Se você for pego na situação secundária, ou seja, numa fiscalização secundária, que não é ali na ponte, não tem como você pagar multa, não tem como você declarar, é só você perder. Não tem jeito, tá? Então, o local correto de você declarar é ali na primária, que fica na ponte da amizade. Então, você vai mandar lá o pagamento do DARF, o comprovante, por e-mail, e aí vai ser feito o desembaraço. O horário de atendimento é de 7 às 7. 7 da manhã às 7 da noite. Se você passar depois desse horário e tiver que pagar imposto, a sua mercadoria vai ficar retida e no outro dia você vai ter que voltar para fazer o desembaraço. Caso seja dentro da cota, a galera da pista pode liberar para você os produtos dentro da cota. Então, esse é mais um bom episódio, pessoal, do Básico do Paraguai, para você poder ficar bem informado de como as coisas funcionam. Aqui embaixo tem todos os grupos de WhatsApp para você participar. Tem o meu site e tem o meu guia como comprar no Paraguai para ajudar você na sua viagem. Espero que você esteja gostando dessa série. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Até o próximo.